Invasão argentina. Turistas do país vizinho chegaram em peso à capital para acompanhar o jogo contra a Nigéria nesta quarta-feira. A Assembleia Legislativa debate a legalização do uso de drogas no país. Começa a retirada dos detentos do presídio central de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Entidades contrárias à legalização de qualquer tipo de droga no Brasil lançaram um manifesto hoje na Assembleia Legislativa. Elas querem a aprovação pelo Senado de um projeto que estabelece, entre outras medidas, a internação involuntária de usuários em caso de solicitação da família. O deputado Osmar Terra é autor do projeto de lei 7663, que propõe penas mais rígidas para o combate à drogadição no país. Ele aumenta o rigor da pena para o tráfico, ele cria internação involuntária para internar meninos que estão dormindo na rua, vendendo tudo que tem, comendo o resto de lixo, que realmente não tem capacidade de estudar, de trabalhar, de fazer mais nada. Para este psiquiatra que esteve no evento, políticas públicas mais liberais em relação às drogas podem trazer consequências ruins para o sistema de saúde. O caso mais berrante é o de Portugal, onde passados já agora 12 anos das medidas liberalizantes, nós tivemos o dobro de consumo de drogas do que antes das leis liberalizantes. Então, na Holanda se passou a mesma coisa, no Reino Unido se passou a mesma coisa, nos estados que começaram a legalizar a maconha americano, também se passou algo parecido. Maconha, a medicina já demonstrou, emburrece. Maconha gera psicose. Maconha está associado com depressão. Tudo isso num cérebro juvenil. O professor e sociólogo Marcos Rolim contesta o projeto. Para ele, a criminalização das drogas amplia os problemas associados ao tráfico, como a corrupção e a violência. Mesmo os Estados Unidos, que é um país que apostou muito na guerra contra as drogas, separa com penas distintas e tratamentos diferenciados o tipo de droga e a quantidade de drogas. No Brasil nós não fazemos isso. A alternativa, segundo ele, seria a separação entre drogas leves e drogas pesadas dentro do código penal. Uma experiência com políticas de liberação e legalização, por exemplo, da maconha, que não pode ser enfrentada, evidentemente, com a repressão. Concentrar, talvez, o esforço repressivo nas drogas mais pesadas, sem nenhuma contribuição do direito penal, sem nenhuma contribuição da cadeia, das polícias. Então, é possível enfrentar o tema do uso de drogas com a conscientização, com a educação. Aliás, é o único caminho que nós temos, que é a prevenção. E a Superintendência de Serviços Penitenciários começou hoje a transferência dos apenados do Presídio Central de Porto Alegre. 20 detentos foram levados para a Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro. O objetivo é o de retirar a população carcerária até esvaziar a unidade. E para falar sobre esse assunto, está conosco hoje o Superintendente da Suzep Gelson Traislebin. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite. Como será, então, Superintendente, como será organizada, assim, esta saída dos presidiários daqui, do Presídio Central para outras penitenciárias, especialmente para essa em Montenegro? Foi dado o start com a saída desses primeiros 20 presos. Nós temos, de Montenegro, da região de Montenegro, do Vale do Caí e do Vale dos Sinos, em torno de 647 presos que estão no Presídio Central. A intenção da Superintendência, junto com o Poder Judiciário também que responde pelaquela região, é retirar esses presos gradualmente do Presídio Central para que eles possam retornar para uma penitenciária mais próxima da sua residência e possibilitando também o esvaziamento do Presídio Central. Então, esse é o primeiro evento que nós começamos, levando em consideração que serão encaminhados para a penitenciária de Montenegro. Num segundo momento, em agosto, nós já teremos disponível a penitenciária de Canoas, com capacidade para 393 presos. Também a penitenciária modulada de charqueadas, com 250 vagas também disponibilizadas. Em novembro, nós teremos a penitenciária de Guaíba, com 672 vagas. E também o complexo de Canoas, com 2.415 vagas. Então, nós teremos um número considerável de vagas para que possamos fazer a remoção desses presos que hoje estão no Presídio Central. Em quanto tempo o senhor acha que serão feitas essas remoções? Eu acredito que em torno de cinco a seis meses nós vamos atingir o objetivo. Nós teremos essas vagas disponíveis. É lógico que nós não retiraremos todos os presos do Presídio Central. Porque é importante que Porto Alegre tenha um presídio que atenda aos presos provisórios de Porto Alegre. Então, a intenção da superintendência é manter os presos de Porto Alegre no Presídio Central e também possibilitando uma adequação do Presídio Central. As condições hoje do Presídio Central, elas não são as melhores, como nós sabemos. Eu diria que em algumas galerias essas condições são muito ruins. E o objetivo é de manter ocupadas as galerias novas, que foram construídas ainda no ano de 2010 e 2011. E as demais serão desocupadas gradualmente. Esta remoção, ela obedece critérios, assim, o senhor falou de geográficos, né? Sim. Pessoas serem ligadas ao município ou também quanto à periclosidade? Elas seguem o princípio da questão da execução da pena. Presos que estão ligados àquelas varas de execuções. As varas que os condenaram. Então, esses presos são oriundos daquela região do Vale do Caí. Agora, basicamente, do Vale do Caí. Do Vale do Caí e do Vale dos Sinos. Canoas também vai atender presos da região de Canoas e também do Vale dos Sinos. Não estão sendo levadas em consideração a questão de periclosidade. Hoje, os presos de alta periclosidade se encontram encharqueados. Então, para estes presos, nós não levamos em consideração a localidade onde foram processados. E sim, a periclosidade. Essa triagem já foi feita. Então, esses presos que estão sendo removidos, eles estão de acordo com as penitenciárias que vão recebê-los. Já se tem ideia de o que vai ser feito da área do Presídio Central hoje? Nós estamos trabalhando numa equipe multidisciplinar de várias secretarias, onde muitas hipóteses estão sendo levantadas. Um estudo já está sendo feito. Nós pretendemos manter, como ele disse, parte do Presídio Central ativado. E o restante daquele estabelecimento nós vamos conversar entre secretarias, inclusive com a Secretaria de Cultura, que tem um... Tem uma... Um... Projeto. Um projeto. É, também projeto, mas, enfim, ela tem uma característica muito importante para aquela área. Eu penso que essa questão da cultura tem que ser levada em consideração. Ali no Presídio Central, hoje, nós possuímos um teatro. Poucas pessoas têm conhecimento disso. É um teatro grande. E quem sabe ele possa vir a ser utilizado pela população. Superintendente da SUSEP, Gelson Traeslebin, muito obrigada pela sua vinda aqui, pelas suas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço e estou sempre disponível. Obrigado. E depois do intervalo, você vai saber como está o desenvolvimento do projeto Espacial Brasileiro e Gaúcho. Nós já voltamos. E depois do intervalo, você vai saber como está o desenvolvimento do projeto Espacial Brasileiro e Gaúcho.